Olá amizade linda! Olha aqui Claudinha passando hoje pelo canal. Pessoal, hoje eu trago para vocês uma receita de cookies com pasta de amendoim. É uma receita que é sem açúcar, sem leite, sem glúten. Maravilhosa aí para nós. Vamos aos ingredientes? Aqui numa tigela vou adicionar meia xícara de pasta de amendoim. Quando você for comprar, compre aquela que é 100% feita com amendoim. Aí eu vou acrescentar 60 ml de leite de coco. Vou colocar também uma pitadinha de essência de baunilha. Aí a doçura do seu cookie você faz a seu gosto. Aqui eu estou colocando 4 colheres de sopa de adoçante. Eu uso aquele estérvia culinária. E vou acrescentar também uma pitadinha de sal. Aí eu vou misturar. E agora eu vou acrescentar meia xícara de farelo de aveia sem glúten. E mais uma colher de chá de fermento químico. Vou continuar misturando. Ó, misturei, ó, até formar uma bola só, tá vendo? Aí agora é só moldar os cookies. Você pode medir numa colher de... Ou uma colher de chá ou de sopa. Aí você faz aí do tamanho que você desejar, tá? Olha aí esta amizade linda. Renderam 13. Aí você pode colocar assim, se tiver uma gotinha de... Eu coloquei aqui uma gotinha de chocolate vegano. Ou pode ser um pedacinho de castanha. Se quiser colocar coco. Ou não coloque nada, né? Viram só? E agora, ó, quem quiser pode colocar na geladeira por uns 10, 15 minutos, tá? Mas como hoje eu tô com pressa, eu já vou levar direto ao forno. Forno pré-aquecido em 180 graus. Simbora! Olha isso, tá amizade linda. Os cookies assaram em 15 minutos. Se quiser tirar em 13 minutos, aí não fica tão escurinho, né? Aí eu peguei e coloquei numa gradinha aqui pra esfriar, ó. Se você for querer guardar em pote hermético, aí faça isso. Agora se for pra comer na hora, aí não precisa colocar em grade, né? Aí fica aí a seu critério. E aí? Vai um cookie aí, ó. Se sirva! Deixa eu ver como que tá. Hum! 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 Ó! Ficou com a doçura no ponto certo, viu? Hum! Bem gostosinho. Pessoal, vale a pena fazer a receita, viu? Se você fizer, volte aqui e diga pra mim o que que você achou. Hum! Que delícia! Nossa, derrete na boca. Hum!